Advogado, advogado, advogado chateado, tava num posto de combustíveis, atropelou uma pessoa, achando pouco, atropelou de novo, achando pouco, atropelou de novo. Três vezes esse advogado atropelou esse cidadão. Isso aconteceu onde, meu filho? Em Goiânia. Veja aí, ó. Esse cara tava com muita raiva. O capeta, ó, o advogado aí nesse carro. Vai começar, o cara vai chegar na porta do carro ali, ó, fui conversar com ele. Aí começou a atropelar o rapaz, olha pra aí. Meu Deus. O rapaz já caiu lá, desmaiado, né? Achou pouco, voltou de reminha, nossa senhora, passou por cima do cara. Achou pouco, olha. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Aí esse cara foi preso, meu irmão. Tentativa de homicídio, o frentista não morreu. Aquele rapaz era frentista? Era uma pessoa que tava lá com vinência, teve uma discussão anteriormente e chegou a esse, a essa tentativa de homicídio horrível, gente. Pelo amor de Deus. E não tem ainda a motivação do crime, tá sendo investigada pela polícia civil lá de Goiás. Não é suspeita, pô. Esse cara é homicida. Manda esse cara pagar isso aqui. Suspeita. O cara, o cara é homicida. Tá ali. Ou isso aqui é dublagem? Isso é mentira? Pede, pede pra esse cara aí. Esse cara tá com problema, esse cara aí da edição, velho. Toda hora é borrando minhas matérias, minhas coisas aqui. Acaba com isso. Que, que, agora, cadê o Direito dos Humanos aqui? Pra botar pra arrombar com esse advogado? Cadê o AB lá de Goiás? Isso tem que tá preso. Prisão perpétua. Isso não se faz. O rapaz já tava no chão. Até o primeiro atropelamento ele podia tá chateado. Mas três vezes ele tem que ser preso. Mofar na cadeia pra pagar pela porcaria que ele fez. Vamos pra onde?